Música Fala nação corintiana, ligada no canal Timão Monobrito, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais uma live, mais um resenha com os craques, o nosso programinha aqui, toda segunda-feira, a partir das nove e meia da noite, sempre um craque, sempre um ex-jogador do esporte público entre as paulistas, não na segunda-feira passada, porque era carnaval, estava todo mundo aí comemorando em casa, porque não teve carnaval, carnaval em escola de samba só em abril, mas na segunda retrasada tivemos a estreia com o Gilberto Costa, vamos dar um abraço para ti Gilberto, Muito obrigado aí pela live e hoje recebemos um campeão, e não é o Marcelino que vocês estão de olho, não é o Marcelino, hoje um campeão brasileiro de 1990, o goleiro Dagoberto é o convidado do Resenha dos Craques aqui no canal Timão Monobrito. Uma boa noite para o Dagoberto, Marcelino, dá o seu destaque, boa noite para você, meu irmão. Boa noite, Mano Brito, boa noite Marcelino, que prazer estar com vocês. Marcelino? Aí o Marcelino travou na beleza. Aí eu vou e travo aqui, né? Vai, pode ir, Marcelino. E deu uma travada aqui, violenta aqui. Dagoberto, Mano Brito, boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando aí. Eu dei uma travada aqui, mas agora eu já destravei, viu galera? Tomara que a live aqui siga em paz. Como foi em setembro de 2020, quando eu tive a honra de bater um papo com o Dagoberto na central do Timão. E hoje aqui no canal Timão Monobrito, eu estou tendo a honra de, mais uma vez, bater um papo com esse herói de 1990. Herói de 1988 também, porque ele foi campeão paulista em 88, tá? Também vai contar suas histórias. Há muitos anos no Corinthians. Há quem pense, viu Mano Brito, que ele só participou do Corinthians na década de 80, 90. Ah, 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 engana-se. O Dagoberto veio para o Corinthians, se não me falha a memória, no ano de 1978. Me corrija se eu estiver enganado, Dago. Perfeito. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, o Dagoberto chegou ao Corinthians logo após a quebra do Tabu de 77 e pegou grandes times, como por exemplo o time da democracia corintiana, com seus craques, Casagrande, Socrates, Zenon, Birubiru, Ataliba, Solito, Leão, Vladimir, o Zé Maria também fez parte, né? Em 82. Basílio. Pegou o Basílio também, né? Jogando e depois como treinador. E como treinador também, em 89, né? Então, assim, as histórias do Dagoberto, para você que está aí e tem saudade, são sensacionais. Mano Brito, tenho certeza absoluta que vai ser uma noite de gala com o nosso Dagoberto aqui no canal de Mano Brito. Beleza. E você sabe como você pode participar da nossa live aqui? Mande a sua pergunta, vai aí no chat. O Marcelino vai trocar aquele papo, vai comandar a live aqui. E eu vou lendo as suas perguntas aqui. Então, quem tiver curiosidade, pô, quero saber do Dagoberto, já que é campeão brasileiro lá no gol, quero saber do Cássio, do Ivan, do Donnelli, o que ele pensa. E lógico, ele vai falar muito das histórias do Corinthians, né? Para a gente conhecer aí um pouco os bastidores de 1990. Então, vem para a live nessas resenhas de craques toda segunda-feira a partir das nove e meia da noite. Marcelino, agora é com você, meu irmão. Vai aí, abrilhantando a nossa live. E eu vou cuidando aqui do chat, viu? Que está vindo pergunta já, viu, Marcelino? Já? A live nem começou direito e já está vindo pergunta. Que bom. Antes de mais nada, agradecer aí a galera que está chegando, começando a chegar, né, Mano Brito? E que já está deixando as perguntas aí. Dagoberto, a gente sempre começa... Eu já dei o pontapé inicial aqui, falando que você chegou no Corinthians em 1978, né? Ainda bem jovem. Mas, na verdade, você passou primeiro por um rival do Coringão antes de chegar ao Corinthians. Conta um pouquinho dessa história, Dagoberto. Como foi a sua chegada ao Corinthians, essa história toda. Conta aí um pouquinho para a gente aí. Bom, eu primeiro voltar a agradecer a vocês por terem essa honra de participar do programa de vocês, desde o Mano Brito, que é o Marcelinho, que é um amigo de coração. Eu cheguei no Corinthians em 1978, é verdade, mas eu comecei no São Paulo, em 76, na base do São Paulo, né? Joguei em 76, 77, 78 no São Paulo. Aí, no final do ano, eu fui para o Corinthians. Eu me dispensado para o São Paulo, eu fui campeão jogando e fui dispensado. Eu não sei por que até hoje, mas aconteceu. E como eu conhecia o Corinthians, minha mãe era corintiana, então eu acabei indo para o Corinthians e realizei o sonho de jogar no Corinthians, onde eu fui muito feliz. Fiquei 13 anos como profissional e, até hoje, ainda continuo no Corinthians. Eu não saio de dentro do Corinthians nunca mais. Eu espero morrer lá dentro. É quando o corintianismo pega, não tem jeito, né? Não tem rival que dê jeito. É, começou no São Paulo, mas quando foi para o lado do Corinthians, irmão, já era, acabou e, com o coração corintiano ainda, facilitou bem as coisas. Dagoberto, você falou que chegou ao Corinthians, né? Como você mesmo explicou, como eu comecei na live falando, logo após a quebra do Tabu, e passou, e teve o privilégio de ser companheiro de alguns dos grandes nomes do futebol brasileiro e mundial, como Sócrates, o Casa Grande, jogador de Copa do Mundo, Carlos, titular da seleção, o Valdir Pérez, né? Também outro futebol fantástico. Emerson Leão, campeão da democracia corintiana em 83. Enfim, foi uma pergunta que, inclusive, o Dagoberto, eu fiz para você naquela nossa live que a gente fez na Central do Timão um ano e meio atrás. Eu vou fazer essa pergunta de novo, porque é algo que a gente não consegue entender até hoje. Eu, particularmente, não consigo, e creio que aqueles mais antigos, que lembram desse timaço fantástico, não entendem. O que faltou, né? Eu estou falando de vários bons jogadores, e não citei esses aqui agora, porque você vai citá-los. O que faltou para a Sélia Timão, de 1985, ser campeã? Era realmente uma seleção. O Corinthians, em 1985, era uma seleção. A verdade é essa. Eu posso falar seleção para você. Então, assim, o que faltou, Dagoberto, para aquele time ser campeão? Bom, como sempre no futebol, às vezes o vestiário não é bom. Nós tínhamos realmente uma seleção onde o goleiro era o Carlos, titular da seleção brasileira, Edson, seleção brasileira, Juninho, seleção brasileira, Hugo Deleon, seleção uruguaia, Vladimir, seleção brasileira, Dunga, seleção brasileira, Biro Biro. Também andou pela seleção, mas foi o grande Biro Biro do Corinthians. E Casagrande. Na frente, Paulo César Capeta, que foi seleção brasileira, Serginho Chulapa e João Paulo. Essa era a base do time. Só que, infelizmente, o vestiário não era bom. Era muita estrela junto e não conseguiu dar liga ao time. É como esse time de hoje. Esse time de hoje, praticamente, são todos jogadores de seleção brasileira. Se não tiver um vestiário tranquilo, um vestiário onde eles se entendam, não vai dar liga. E se não der liga, acaba não ganhando nada. Eu lembro que, quando tinha jogos da seleção, entrava a equipe reserva para jogar, porque a maioria servia à seleção, e a equipe reserva acabava rendendo mais do que os titulares quando voltavam da seleção. Justamente por causa disso. infelizmente, o jogador é muito vaidoso. E havia muita vaidade e acabou não se transformando em uma equipe tão boa como era a nível de seleção brasileira. Rolava um ciúme, o Dago Alberto. Por quê? Por que eu te pergunto? Por exemplo, a gente tinha um Casa Grande que estava voltando de um empréstimo junto ao São Paulo, e automaticamente trouxeram um Serginho Chulapa, que era uma grande estrela do futebol brasileiro, vindo do Santos, campeão paulista, inclusive, em cima do Corinthians. e teve aquela situação das camisas, onde o Casa Grande acabou utilizando a camisa 8, o Casa Grande ficou com a 9, a 8 que foi adotada, inclusive, pelo Casa Grande na Copa do Mundo de 1986. Ele deixou o 9 com o Careca e acabou adotando a camisa 8. Mas você acha que não só vai dar de existir uma certa ciumeira ali também naquele grupo? Com certeza. eram grandes jogadores, como eu falei, todos a nível de seleção brasileira, todos com passagem de seleção brasileira, mas, infelizmente, o ego falou mais alto, o ciúmes falou mais alto e acabou prejudicando a equipe como equipe, entendeu? Era muita busca pela individualidade e acabou tendo grupinhos, tinha turma desse, eu não vou citar o nome, mas tinha turma daquele, e chegou a ter uma turma até de garoto, um grupinho até de garoto, porque a gente ficava pulando de um lado para o outro, mas é assim mesmo, o futebol, se você não tiver um vestiário bom, onde você domina o vestiário, o treinador não conseguir dominar o vestiário, a equipe se perde, você pode ter jogador bom do jeito que for, que não consegue tirar o rendimento do jogador. Boa pergunta, viu, Mano Brito, porque esse time de 1985, as respostas do Dagoberto deixaram claro, era um time onde, esse time do Corinthians, ele aparecia como grande favorito, apesar da saída do Sócrates em 84, após o Campeonato Paulista, em 85 ele já estava negociado com a Fiorentina, mas era realmente uma seleção, e era considerado por muitos favoritos em todo e qualquer campeonato que disputasse, o Corinthians não chegou a nenhuma final, fracassou no Campeonato Paulista, que teve a final São Paulo e Portuguesa, fracassou no Campeonato Brasileiro, que teve a final entre Coritiba e Bangu, e realmente não fez jus aquilo tudo que a gente esperava, viu, Mano Brito? E aí, eu esqueci, se eu não me engano, ainda estava o Zenon com nós em 85, se eu não me engano, ainda tinha o Zenon, nós tínhamos uma equipe equipe dos sonhos, nunca mais uma equipe brasileira vai ter um time como esse, nem mesmo o Flamengo não chega aos pés do time que nós tivemos em 85, todos os jogadores de seleção e muitos deles titulares e muitos deles com rendimento mundial. Não, é verdade, eu lembro perfeitamente que eu lembro perfeitamente que o o time de 85 tinha de tudo inclusive para ser base da seleção brasileira e alguns daquele time foram para a Copa do Mundo em 1986 como o caso do Carlos, do Edson Abobrão, do Casagrande, enfim. Acho que o Juninho chegou aí também como reserva, o zagueiro. Sim, o Juninho, o Juninho Fonseca. Juninho Fonseca, o Paulo César, que era a ponta direita, acho que teve passagem. É, o Paulo César Capeta já não foi, né? Já não foi, mas ele teve passagem. O João Paulo também teve passagem, mas o João Paulo veio do Flamengo. O João Paulo papinha da vila, né? Papinha da vila, exatamente, foi o dos meninos da vila, ele, Juari, Newton Batata. Então, era uma equipe fantástica, no papel, esquece, só a seleção brasileira titular conseguia enfrentar, mas dentro de campo não rendeu nada, infelizmente, para nós naquela época. O Dagoberto, o Corinthians, logo, logo depois dessa, da Celete Mão, diminuiu um pouco ali os investimentos, né? A temporada de 86 também não foi o que se esperava que fosse, né? Acabou, acabou ficando fora também das sinais do Campeonato Paulista, né? De 1986, perdendo a semifinal para o Palmeiras, que acabou decidindo com a Inter de Limeira. E graças a Deus, né? Acabou perdendo, né, Mano Brito? A gente conversou até com o Gilberto Costa, né? O Gilberto Costa, Dago, ele foi e se tornou ídolo do Corinthians antes de chegar no Corinthians, porque, exatamente, para a Inter de Limeira, né? Ele já chegou de bem com a fiel, né? Em 87, em 87, o Corinthians faz uma campanha no Campeonato Paulista muito ruim na primeira fase, mas espetacular na segunda fase, levando o Corinthians a final contra o São Paulo, até chegar ao Campeonato Paulista de 1988, e você, já efetivamente, como reserva do Ronaldo, que também é um jovem que subiu da base, tudo, a gente já conhece a história do Ronaldo, estreou naquele campeonato, inclusive, no Clássico contra o São Paulo, defendendo o pênalti do Dario Pereira, ou seja, chegou mostrando a que veio, né? E você foi reserva do Ronaldo na finalíssima contra o Guarani, já que o Carlos, se não me falha a memória, tinha sido convocado para a Seleção Brasileira junto com o Edmar, o Edmar também não joga aquela partida, e os dois abrem tem espaço exatamente para dois jogadores que viriam se tornar ídolos do clube, no caso, o Ronaldo no gol e o Viola no comando de ataque, né? Porque o Edmar também era a grande estrela do futebol nacional, um dos melhores centroavantes que já passou pelo nosso futebol indiscutivelmente. Ô Dago, mas já nesse time, se nesse de 85, que era o time de estrelas, tinha muita vaidade, nesse time de 88, não tão cheio de estrelas, alguns remanescentes de 85, né? Como o João Paulo mesmo estava nesse time, o Edson estava nesse time, né? Enfim, mas já vinha ali abrindo espaço para jovens, como por exemplo o Marcelo de Chã, né? A gente tinha o zagueiro Denilson, que veio do América também, né? Paulinho Carioca. Paulinho Carioca, que depois viria jogar no Palmeiras, Paulinho Carioca do Fluminense. Paulinho Carioca na esquerda e João Paulo na meia. Na meia, é, exatamente. João Paulo jogou na meia. Perfeito. Tiveram que abrir, deslocar o João Paulo, tirar ele da esquerda para poder dar espaço para o Paulinho Carioca, que era extremamente habilidoso para poder jogar os dois, né? O técnico era o Jair Pereira, inclusive, né? Jair Pereira. Sobrava naquele time raça, vitalidade e união. Foi isso que fez o Corinthians ser campeão paulista de 88, Darulé? Exatamente isso. O Corinthians foi sempre um time de guerreiros. Sempre teve talento, é claro, a gente tinha talento, não foi só correr. A gente tinha capacidade, sim, mas jogar no Corinthians, você tem que ter mais que capacidade, mais que talento, você tem que ter garra, que é o principal para a torcida do Corinthians, para você fazer parte da equipe do Corinthians, tem que ser isso. E esse time de, tanto o time de 90, que foi campeão brasileiro, tanto, e esse time de 88, era um time que tinha jogadores fantásticos em termos de lutar pela bola, lutar pela camisa, lutar pelo Corinthians. Então, talento é importante, mas a história do Corinthians prova que os grandes times do Corinthians sempre foram times de guerreiros, times de jogadores que corriam até a exaustão para, em busca do resultado, em busca de honrar o manto que é mais importante. Bacana. É aí que a gente vê a diferença, Marcelino, essa parte que o Dagoberto fala, de incorporar esse corinthianismo. O torcedor do Corinthians, o Dagoberto, ele valoriza às vezes muito mais um cara que sai correndo, dá um carrinho, uma bola perdida, do que aquele cara que fica disperso no jogo. A gente tem um caso do Luan, que é um jogador que a gente botou muita esperança em cima dele, chegou como protagonista, mas solta aquela alma corinthiana. Ele, por ser corinthiano, falta aquilo. Você me falando do time com essa alma, com essa vontade, é aquilo, é entregar, é sair exausto. Acho que falta um pouco isso para essa galera jovem ter essa essência do Corinthians das décadas passadas, porque assim que os jogadores jogavam no Jagões, o futebol, jogavam pelo prato de comida. O futebol é muito simples. O que acontece? O Corinthians é uma equipe que o seu torcedor joga junto com o jogador. E às vezes você está no seu limite, está no cansaço, e aí você vê a galera lá em cima, o pessoal lá em cima pulando, gritando, te incentivando, você consegue dar aquele algo mais. E o jogador que tem uma garra, tipo, vou citar um nome aqui, Fagner. O Fagner, ele é a alma do Corinthians, é a alma do corintiano. Ele, enquanto ele estiver dando esses carrinhos, mostrando os dentes errados para o adversário, chegando junto, ele vai jogar no Corinthians com a mão nas costas, com os pés nas costas. Ele incorpora bem a alma do corintiano. O Luan, especificamente, outro que passou, que tecnicamente era brilhante também, que foi o Pato. O Pato e o Luan são jogadores que tecnicamente são fantásticos. Todo treinador que chegar no Corinthians vai se apaixonar por eles tecnicamente. Porque vê o cara trabalhar no dia a dia com aquela técnica, mas não é do perfil dele ser um jogador guerreiro, aguerrido, um jogador que vai para cima, que mostra a trava de chuteira para o adversário. Não é do perfil dele. Ele não tem perfil, embora seja corintiano, a gente lamenta por isso, embora seja corintiano, ele não tem perfil de jogador do Corinthians. Então, eu acredito que vai ser muito difícil conseguir recuperar ele. Mas, pelo visto, até o Vitor Pereira chegou agora e já está apaixonado por ele. Porque, tecnicamente, ele é fantástico. Ele faz tudo muito bem. só que ele é um jogador lento. Ele é mais ou menos do estilo do Danilo, só que o Danilo tinha uma qualidade muito grande e o Danilo ele conseguia ser um pouco mais rápido que o Luan. Então, você acha que embora corintiano, falta para o Luan o espírito corintiano. É isso, Dagober? Não é dele. Não é dele. Esse tipo de situações é de pessoa para pessoa. não adianta você pegar, por exemplo, um Sócrates, ele sobrava talento, mas não era um jogador que dava carrinho, que brigava muito pela bola, só que quando a bola chegava no pé dele, ele era gênio. Ele resolvia, a bola parava, ele resolvia, ele colocava o pessoal na cara do gol, ele inventava uma jogada, mas ele era mais ou menos do estilo do Luan. Só que o Luan não tem a mesma qualidade dele. O Luan é um jogador de qualidade, sim, senhor. É um jogador que chegou a ser o melhor da América, e no meio desse caminho ele se perdeu, não conseguiu jogar, porque ele não conseguiu evoluir. O futebol hoje tem pouco espaço e se você não for um pouco mais rápido, você não consegue jogar. ou seja, o Luan é um bom jogador, mas o Sócrates foi um gênio da bola. ele foi de outro mundo. Tem uns bons jogadores, mas ele foi de outro mundo. Então, Dagoberto, era essa a pergunta que eu ia te fazer agora, inclusive, o nosso amigo Ricardo aqui, ele faz uma pergunta, né, Mano Brito? Ele deixou aí no chat uma pergunta. O Dagoberto fez parte da Democracia Corintiana, inclusive, se tiver a pergunta do Ricardo, um abraço para o Ricardo Machado, se der para você encontrar aí, Mano Brito? Ele fala, tá aí, um abraço para o Ricardo. Boa noite, Mano Brito, Marcelino Dagoberto. Eu não sou da época que ele jogou no Corinthians. O Dagoberto fez parte da Democracia Corintiana? Fez sim, Ricardo. E em cima disso daí, eu vou te perguntar, de todos esses jogadores, Dago, que você teve o prazer de jogar, o Sócrates realmente foi o maior de todos que você teve ao lado dele, dentro de campo, no dia a dia, no treino, convivendo, como é que era o Sócrates pessoa, jogador, enfim, fala um pouco para a gente desse grande personagem que é o Sócrates na história corintiana, principalmente na época da democracia. O Magrão era uma pessoa fantástica, uma humildade, uma simplicidade, um inteligentíssimo, mas ele nunca, na época que eu joguei com ele, eu fiz parte da democracia corintiana, mas eu era garoto, eu estava começando, eu fui terceiro goleiro, depois acabei sendo emprestado, mas eu joguei com ele, sim, em 82, 83, cheguei a fazer parte do elenco e no fim acabei sendo emprestado, mas ele era fantástico como pessoa, o gênio que ele era dentro de campo, ele era fora de campo, ele se posicionava politicamente bem, ele era um cara com um intelectual muito grande e dentro de campo foi o absurdo que jogou futebol, ele enxergava antes, ele percebia antes, eu lembro que nós, infelizmente, caímos para a taça de prata e ele, eu lembro que quando eu subi foi em 82, eu subi e foi o ano que a gente caiu, nós empatamos dois jogos porque ele jogou, porque ele fazia diferença, entendeu? E eu tive a oportunidade de jogar assim com grandes jogadores, jogadores fora de séries, tipo o Zenon, tipo o Casagrande, tipo a Taliba, que era era grosso de bola, mas fazia gol com ninguém. Eu brinco com o Tatá até hoje, chamo ele de grosso, mas ele fazia gol e hoje ele, hoje ele, esse menino do Flamengo, esses artilheiros que tem aí, ele colocava no bolso, ele era muito mais rápido que eles, muito mais eficiente, não é, sendo saudosista e já sendo, os jogadores tinham mais qualidade, no passado, entendeu? O futebol está diferente, mas esses caras também jogavam hoje, com a qualidade que eles tinham, eles iam arrebentar no meio de um monte de perna de pau que a gente vê por aí hoje, infelizmente, eu acho muito engraçado, vou confidenciar uma coisa para vocês, eu acho muito engraçado esse movimento que está agora de treinadores estrangeiros, mas nós não podemos esquecer que nós somos pentacampeão mundial só com brasileiros, só com brasileiros, precisamos evoluir, precisamos, é necessário sempre a evolução, é, mas houve uma precipitação de troca de treinadores, de jogar treinadores novos no mercado aí, infelizmente, por causa do 7x1, nós sofremos da Alemanha, aí o que acontece, veio aquela confusão de dizer que os treinadores estavam ultrapassados e começaram a jogar um monte de treinador novo no mercado que ainda não estava preparado para estar em uma equipe grande, e aí não deu certo, tanto é que, se você pegar o Abel do Fluminense, um treinador ainda da antiga, o próprio Luxemburgo, fez grandes trabalhos aí no Vasco e até mesmo no Palmeiras antes de sair, porque talvez faltou um pouquinho ele mudar a mentalidade dele, eles ainda continuam sendo grandes treinadores, e tem outros aí, o Kuka, o próprio Tite, são bons treinadores, então, eu acho que essa modernidade, ela precisa vir sim, essa atualização precisa vir sim, mas um pouquinho devagar, não é todo treinador estrangeiro que vai chegar aqui e vai dar certo, porque culturalmente eles não conseguem acompanhar o nosso futebol, eu tive o prazer de jogar por sete anos em Portugal, e eles têm bons treinadores, mas nós somos pentacampeão mundial com treinadores brasileiros, a gente não pode esquecer disso, tem que copiar o que é bom de lá, não tudo, não tudo. É verdade, você jogou sete anos em Portugal, não foi isso, Dagoberto? Joguei sete anos em Portugal, e inclusive o auxiliar, o Luiz Miguel, auxiliar do Vitor Pereira, ele jogou comigo, a gente teve prazer de jogar junto em Portugal, então eu fiquei muito surpreso, quando ele chegou no Brasil, ele me procurou no Corinthians, aí até o Mauro entrou e contou, pô, é o Luiz Miguel, nada, aí a gente conversou um pouco, eu estou devendo uma visita pra ele, vou torcer muito pra que eles deem certo, tenho muita esperança que eles deem certo, porque eles têm um timaço na mão, não tenho nada contra vim treinador estrangeiro, só não gosto com a desvalorização que estão fazendo com os treinadores brasileiros, que eu acho que tem, como eu falei, não podemos esquecer da história, a história nossa é que nós somos pentacampeões mundiais com treinadores brasileiros, e vários clubes brasileiros já foram lá e conquistaram títulos mundiais com treinadores brasileiros. É verdade, olha aí, gente, você que está aí acompanhando a live, por isso que a gente traz, não é, Mano Brito? Os ex-atletas, porque eles têm uma história por trás, eles têm uma história de vida para contar, o Dagoberto jogou em Portugal e foi companheiro do Luiz Miguel, que é um dos auxiliares do Vitor Pereira, que hoje está no Corinthians, e o Dagoberto ainda, viu, gente, ele é muito ligado ao Esporte Clube Corinthians Paulista, por quê? Ele é goleiro do time Márcia do Corinthians, Dagoberto também, você chegou a ser campeão, campeão do Rio São Paulo de showball pelo Corinthians também, 2007 e 2009, não é, Dago? É, fui bicampeão pelo Corinthians de showball, eu não lembro o ano, que eu sou velho, velho esquece. Foi da 2007 e 2009. Fui bicampeão com o Corinthians, a gente ganhou dois títulos do Rio São Paulo, fomos vice-campeão brasileiro, perdemos para o Flamengo do Djalminha, Jalminha foi um outro gênio da bola e um gênio do showball, mas a gente fez uma bela história no showball, eu joguei no showball como Gilmar Fubá, Rincon, aquele meio esquerdo que jogou no Santos e também jogou no Corinthians, um meio carequinho, esqueci o nome dele, amigão meu, gente boa, então tivemos bastante gente. Viola, Paulo Sérgio, sabe, um monte de gente legal, a gente jogou, eu tive esse prazer e até hoje eu tenho o prazer de frequentar o clube, de jogar no Master do Corinthians, a gente tem uma equipe Master que roda o Brasil todo, que faz eventos, então nós temos grandes jogadores como Biro Biro que faz parte, Zenon que faz parte, Dinei que faz parte, entendeu? E nós temos essa equipe pra viajar o Brasil, talvez eu deva participar de uma seleção paulista em Brasília. Contando pra você, Marcelino, de primeira mão, que talvez eu vá pra Brasília, tá? Pra fechar um jogo aí, vamos ver se fechar, primeiro a falar eu falo com você, aí a gente vai tomar um cafezinho junto, cerveja, a gente não sabe beber. Com o maior prazer do mundo, Mano Brito, pra quem não sabe, tá? Eu contei essa história, essa história aqui, o Dagoberto eu conheci pessoalmente, tá? Só que a gente passou a ter mais proximidade na época da Central do Timão, né? A gente fazendo as lives do Crônicas Corintianas, né? Inclusive, o primeiro Crônicas Corintianas foi exatamente com o Dagoberto. E daí eu contei uma história pra ele quando ele esteve, né? O meu sogro, ele foi diretor do time da ASEF, que é um clube muito tradicional em Brasília, que revelou jogadores como o Amoroso, por exemplo. O Amoroso saiu da ASEF, né? E o Dagoberto veio com o time Master do Corinthians pra enfrentar os Masters da ASEF, se eu não me engano, em 2007, 2008, por aí. E eu fui, eu fui nesse jogo, né? O meu sogro falou, ó, o pessoal Master do Corinthians vai tá aí e tal, e aí eu fui, entrei no campo, conversei com o Dagoberto, tirei foto com ele, tirei foto com o Zenon, com o Biro Biro, com o Nilson, com o Gilmar Fubá, saudou o Gilmar Fubá, um cara de um coração do tamanho do mundo, espetacular, é uma pena não termos mais o Gilmar Fubá com a gente, né, Dago? Era um cara espetacular. E eu, e eu peguei uma camisa, né? O meu sogro pegou uma camisa do Corinthians e passou pra eles todos, né? E eles autografaram a camisa, né? Taliba, Guinei, Dagoberto, Biro Biro, Zé Nonta, Dinei, que também veio, o time máximo do Corinthians meteu 5x0 na A7, tá? Pra que fique claro, tá? Não tinha mais, não tinha como, não tinha como o time da A7, era muito criac reunido num time só, então não dava. E o que acontece? Eu peguei a camisa toda feliz e tal, aí certo dia eu tô chegando em casa do trabalho e eu vejo a camisa estendida. A minha esposa pegou a camisa com o autógrafo de todos os jogadores, uma relíquia, na verdade. E ela lavou e apagou a Luciana, mano, Brito. Aí, enfim, eu falei pro Dagoberto, Dagoberto, se Deus quiser, em breve, eu vou ter o prazer de novo de dar uma camisa pra vocês autografarem, a gente perdoa a esposa, né, mas, entrei, então, Dago, não esquece não, quando você vier aqui em Brasília, com a Seleção Paulista, a gente vai, vai trocar uma ideia aí, vai ser o maior prazer do mundo, te dar um abraço, pode ter certeza disso. Mano Brito, daqui a pouco a gente vai entrar, eu vou fazer a pergunta sobre o Vitor Pereira e vou colocar o Dagoberto em saia justa, tá? Mas, tem alguma, tem algumas perguntas aí, a galera já tá participando, o que é que a galera tá falando aí, Mano Brito? Tem, a galera tá participando aqui, depois daquela pergunta do Ricardo Machado, obrigado, Ricardo, pela pergunta aí também, continue participando, interagindo, não esqueça aí de deixar o seu like, né, o Rodrigo Aceituino, falou, Dagoberto, atleta, pai, amigo e ser humano do bem, grande aí, Rodrigo Aceituino. Muito obrigado, Obrigado, Rodrigo. E ele também, desculpa, eu fico feliz das pessoas terem essa visão da minha pessoa, muito obrigado. Ele manda uma pergunta aqui, eu sigo o Dago, já com intimidade, né, já sigo o Dago nas redes sociais e mesmo que virtualmente me sinto amigo íntimo, nos conte áudio de curioso do vestiário, é verdade que o Ezequiel era o contador de piadas de 90? E aí, Dago, o Ezequiel é aquele resenha lá, é aquele tipo, pra eu que sou o vampeta, assim, né, contador de história, que faz todo mundo dar risada, faz o clima do vestiário ficar leve. O Ezequiel é o nosso bailarino oficial. Bailarino. Ele é uma figura, ele é uma figura, rapaz, né, Ezequiel, toda semana morreu o parente dele, ele chegava atrasado, e a tia morreu. A tia, acho que ele matou às 10, 15, mas ele é uma pessoa do bem, cara, é uma pessoa tão doce, é uma pessoa, sabe, aquelas pessoas que você sente prazer em estar perto dele, e ele é muito engraçado, ele é muito gente boa, eu tive grandes amigos no futebol, e o Ezequiel foi um deles. O Ezequiel é maravilhoso. Eu tô muito afim de trazer o Ezequiel pra uma live, inclusive uma vez eu conversei com ele, mas ele não quis muita ideia não, Dago, eu vou fazer, nós vamos intermediar uma live com o Ezequiel aqui, você vai me ajudar nessa, viu? O duro é você conseguir escutar ele, porque ele fala pra dentro e você acaba não escutando nada, Ezequiel, tem que botar o estetoscópio pra ver se consegue ouvir ele, qualquer coisa, porque ele é terrível, ele é muito gente boa, demais, mas é muito tímido, então ele é uma pessoa fantástica, se você conseguir, eu vou bater palma e eu quero assistir, por favor. O Rodrigo, ele perguntou se o cara aqui que você estava falando, que jogou no showbó, que foi campeão contigo, é o Robert. O Robert, exatamente o Robert. Ah, é o Robert que jogou no Santos. É o Robert que jogou no Santos, e a gente teve prazer, ele é outro cara que, nossa, muito acima da média em termos técnicos, sabe? Jogador fantástico, inteligentíssimo também. É, o Robert, não teve uma passagem tão brilhante no Corinthians como teve no Santos, mas o Robert passou pelo Corinthians. Inclusive, na final de 2007, Dago, foi você que substituiu o Ronaldo depois daquela confusão que rolou lá em Guarulhos, não foi? Que teve um quebra-pau, uma briga de torcida, aí rolou, a polícia invadiu o campo, fumaceira, a final quase não acabou porque o Ronaldo deu uma entrada feia no... no Jean Carlos, né? Jean Carlos, do Palmeiras, que foi Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, foi a final do Showboy em 2007. Exato, em Guarulhos. Corinthians e Palmeiras, você já sabe como é que é, né? É o ginásio lotado. O ginásio lotado com as duas torcidas e o Ronaldo, o Giovanelli, o goleiro, entra e quase quebrou o Jean Carlos no meio. E a esposa do Jean Carlos foi tomar satisfação com o Ronaldo, aí o Ronaldo já sabe como é que é, né? Foi lá e meio que deu um empurrão, aí o pau quebrou, só que em vez de ter quebrado só entre o jogador, não, a torcida voou coisa para tudo que é lado, a polícia teve que intervir, rolou um quebra-pau, assim, é claro, é feio, mas um quebra-pau digno de Corinthians e Palmeiras, né, Dag? Você estava lá, o Corinthians acabou sendo campeão. Exatamente. Aquele foi, você vê, o nível do... nós não aceitávamos muito o nível de garra que tinha o pessoal de antigamente. Acho que o último grande guerreiro, assim, jogador com garra que eu vi no Corinthians foi o Rincón. Rincón representou o Corinthians de forma brilhante, embora não seja brasileiro, mas ele foi um jogador que ninguém passava ali e fazia cara de mal. Então, o espírito corintiano é esse. Eu acho que se o Corinthians... Eu acho que o Corinthians cometeu um erro agora. Devia ter ficado com o Gabrielzinho. O Gabrielzinho era um jogador que fechava ali, chegava o reio, embora, tecnicamente, ele não fosse de... pegava a bola e roubava e dava curta para os caras resolver, mas ele fechava mais o meio como volante do que os meninos que ficaram lá. Sabe? Eu acho que não devia ter se desfeito do Gabriel. Você acha que foi a torcida... Porque teve uma boa parte da torcida que pediu a cabeça do Gabriel, a verdade é essa. Você acha que uma parte da torcida foi injusta com o Gabriel nesse sentido? Eu acho que sim. Sabe por quê? O torcedor tem direito de se manifestar, mas de uma coisa ninguém pode acusar o Gabriel de ter tido garra, de ter vestido a camisa do Corinthians com honradez. Pode questionar ele tecnicamente. Eu acho que aí entra a mão do treinador. Nós tivemos um jogador no Corinthians que era o Márcio Bittencourt, que eu lembro muito bem que o Jair Pereira fala, Márcio, pelo amor de Deus, só rouba a bola e dá para a outra. Mas só passa de um metro e dois metros, mas que isso não dá para você. O Jair Pereira falava isso para ele. E tem razão, tem jogadores que tecnicamente eles com a bola no pé não são tão bons, mas em termos de marcação, em termos de garra, de vontade, o Gabriel para mim foi um excelente volante que eu acho que o Corinthians não devia ter se desfeito dele, mas acabou se desfazendo e eu não vejo o volante agora, o menino do Queiroz, embora esteja jogando bem, ainda é um menino e não tem a força que o Gabriel tinha e o gringo lá, esqueci o nome dele, o Cantilho, não é dessa pegada, o Cantilho é um jogador que joga, ele não pode ser primeiro volante, o negócio dele é ser segundo volante que sai, pega a bola e enfia uma bola um pouquinho mais longa, mas não tem a mesma garra, não tem a mesma velocidade que tinha o Gabriel, por exemplo, então essa é uma opinião muito particular minha que eu acho que o Corinthians fez um mau negócio se desfazendo do Gabriel, ele podia ser muito útil a esse time que está aí, que ele não precisa lançar, precisa só roubar e entregar. titular no time hoje, Dagoberto, atrás de Paulinho e Renato Augusto ali, no meio campo? Com certeza, ele ia dar o suporte que eles precisam, os outros dois precisam, porque o Gabriel, ele saia nas duas laterais para fazer cobertura, eu não vejo o outro volante fazendo isso, e nossos zagueiros, por exemplo, o João Vitor, ele consegue, mas o Gil, o Gil já é lento, o Gil já não, o Gil, ele já prestou grande serviço ao Corinthians, mas ele está mais para ir jogador do que para jogador, entendeu? Ele não tem velocidade mais, isso é opinião minha, ele foi monstro no Corinthians, mas nesse momento eu acho que ele não tem mais lugar no time, precisava de um outro zagueiro mais rápido, porque o Corinthians vai sofrer com ele, ele vai chegar muitas vezes atrasado, já começou no domingo, está vendo Marcelino, as nossas ideias, Marcelino, quando a gente fala aqui, né, Dagoberto, você é boleiro, você jogou bola, então você sabe do campo, né, eu e o Marcelino, por mais que o Marcelino venha aqui comigo que eu sou um pé de gato, a gente é um torcedor, né, mas a gente, quando vai analisar um jogo, em muitas lives que a gente faz de sábado, essa carência do Corinthians e Marcelino, até ontem, acho que a gente comentou, o lado esquerdo, toma muito gol por lá, com o Gil tendo essa dificuldade agora já pela idade, por tudo que passou, e também às vezes quando joga Gil e Fábio Santos, a lentidão ali, e aí você pega essa molecada hoje que os caras passam voando por você, é difícil aguentar. E aí, Marcelino? Desculpa, você fez a pergunta para o Marcelino, se você prestar atenção no gol do São Paulo, qualquer lateral, o Fag, né, toma a bola nas costas, ele é batido em velocidade também, então as pessoas às vezes criticam o Piton. Ele foi batido, tudo bem, ele foi batido, só que aí você precisa ou do volante sair na cobertura ou o zagueiro. naquela situação onde a bola foi, era o zagueiro que tinha que chegar e tinha que chegar jogando bola, todo mundo fora do campo. Só que aí ele faz tempo que ele vem fazendo isso, a gente chama isso de jogar sem se comprometer, entendeu? Ele está jogando sem se comprometer. E o que acontece? Isso é lentidão, isso é idade, ele não consegue chegar. Então, por exemplo, você não vai ver as pessoas criticando ele, mas quem jogou, quem esteve lá dentro, consegue perceber essas coisas. Está lento, não consegue fazer uma cobertura, entendeu? Se jogar na sobra, vai deitar e rolar porque ele tem capacidade técnica, mas para jogar do jeito que o Corinthians vai jogar, ele precisa de zagueiros rápidos para sair numa cobertura na lateral, um volante inteligente que venha fechar para o meio ou o volante sair na cobertura da lateral e o outro meia como o Paulinho ou o Renato Augusto tem que vir fechando também, ou o Juliano, entendeu? Então foi isso, eu acho que... O Daniel aqui, Odago, está fazendo uma pergunta aqui, porque você falou do Gil, você acha que o Raul, um abraço para o Daniel, o Raul Gustavo, ele está pronto para ser o titular do Corinthians ao lado do João Vitor? Para esse time, não. Para um time do ano passado, ele tinha que jogar, mas para esse time, não. Eu acho que esse time que o Corinthians tem hoje, ele precisa de um jogador com um pouco mais de bagagem, entendeu? O Raul, ele pode entrar toda hora, tanto na vaga de um como de outro zagueiro, mas ele, para compor o elenco, ele é muito bom, ele precisa crescer um pouco, ganhar um pouco mais de maturidade, porque a posição de zagueiro e a posição de goleiro, você precisa ter, conciliar a juventude com maturidade, então precisava de um zagueiro um pouco mais cascudo, até para ficar do lado do João Vitor, para acalmar ele, porque às vezes ele encerra o dente um pouquinho demais, e ele vai acabar sendo expulso, entendeu? Para dar uma segurada nele, aí precisa de um zagueiro um pouquinho mais cascudo, só que tem que ser um zagueiro rápido, não dá para você ficar perdoando o Gil todas as vezes que a bola cai para o lado esquerdo, porque ali se ele joga daquele lado, ele tem a obrigação de sair na cobertura do lateral, e o volante que vem a fazer a dele, como foi ontem, ele saiu, se ele chega um pouco mais rápido, ele corta a bola, ele chega pelo menos dividindo com o cara, mas infelizmente nem ele saiu, nem o volante veio cobrir a dele que são movimentações do futebol, então eu acho que nós vamos sofrer um pouquinho com o miolo de zaga ali do lado esquerdo, como você disse, nem tanto é culpa do Piton, acho que pega um pouquinho demais no pé do Piton, porque muitas vezes ele fica exposto ali, entendeu? É, gente, impressionante o Dagoberto com opiniões fortes sobre, né, Mano Brito? Interessantes, extremamente interessantes, um papo realmente muito inteligente de quem esteve lá dentro, e vou falar de uma posição onde você é especialista, você como goleiro do time, goleiro titular do time Márcio do Corinthians, goleiro da seleção paulista, enfim, showball campeão pelo Corinthians, campeão paulista, campeão brasileiro de 90, enfim, jogou em Portugal durante muito tempo, vamos falar daquilo que você é especialista, o Ivan chegou para, naturalmente, ser o goleiro titular do Corinthians, você já vê uma saída do Cássio nos próximos anos, aí ele renovou até 2024, né, ou você acha que o Ivan já chegou realmente para brigar ali em pé de igualdade com o Cássio pela posição, como você avalia a chegada do Ivan e o atual momento do Cássio no time do Corinthians, Davi? Bom, primeiro eu vou falar do Cássio, ele já vinha treinando nas férias antes do Corinthians contratar o Ivan, ele já tinha percebido que ele estava gordo, que o ano passado ele estava gordo, estava lento, e ele é um goleiro brilhante, que ainda é relativamente novo para pensar em aposentadoria, acho que goleiro pode chegar aos 38 tranquilo no futebol de hoje, só que ele precisava treinar, precisava se dedicar um pouquinho mais, precisava se cuidar um pouquinho mais, e goleiro não tem jeito, ou você se cuida ou se cuida, senão você não joga, e é isso, o Cássio para mim é isso, ele é um excelente goleiro, tanto é que ele já está começando a se destacar nos jogos, se destacou ontem, se destacou na rodada anterior a que a gente venceu, e eu acho que ele vai voltar ao grande nível dele, se ele continuar se dedicando como ele está, vamos falar do Ivan, o Ivan é o seguinte, o Ivan é um grande goleiro, só que eu vejo que o Corinthians gastou uma bala que não precisava, porque a geladeira que é o Matheus Dornelis, o futuro que tem o Matheus Dornelis, o Corinthians corre o risco de perder um grande goleiro, corre o risco de perder um grande goleiro, o futuro titular do Corinthians, porque trouxe um goleiro que não precisava, no meu entender, não precisava, eu acho que tanto o Matheus Dornelis vinha fazendo bons jogos, assim que o menino, o outro menino foi contratado, ele já não fez um bom jogo, entendeu? ele já não fez, ele não fez um bom jogo, então eu acho que a escola de goleiro do Corinthians é muito boa, e o Matheus Dornelis é um garoto de futuro, é um garoto que pode, aos 19, 20 anos, muito bem assumir a camisa titular do Corinthians, como assumiu o Ronaldo, Ronaldo mais ou menos também assumiu com 20, 21 anos, se eu não me engano, a camisa titular do Corinthians. É de 19 anos, né? 19 anos ele fez a estreia e com 20 anos já era titular. Eu lembro que foi um caso interessante, acho que até convém contar, eu voltei do empréstimo ao Rio Branco de Americana, era para ter sido Carlos, eu e Ronaldo, só que aí não deu tempo de registrar meu contrato na Federação Paulista, o Carlos se machucou no sábado, e eu sem contrato registrado não podia jogar. Isso na véspera da abertura do Campeonato Paulista, que seria exatamente o clássico contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Aí o Carlos foi lá e o Ronaldo foi lá e pegou o que pegou, pegou o pênalti, foi o melhor em campo. Foi uma partida espetacular, melhor em campo, isso. O que aí mudou. Aí a diretoria me chamou de novo e falou, olha, o Carlos vai ficar o Paulista, mas vai embora. Você vai ficar jogando no aspirante e o Ronaldo de tudo que jogou, você tem que ser coerente, ele vai passar a ser o segundo goleiro. Porque era eu para ser o segundo goleiro e o Ronaldo, ainda como era novo, embora em seleção brasileira, ia ser o terceiro goleiro. Só que aconteceu isso. Sorte do Ronaldo, pelos fatos, não pela capacidade que ele tem, que a capacidade era dele. Ele teve sorte nesse episódio, eu não tive tanta sorte, mas depois acabou o final do Paulista, o Carlos se machucando, ele jogando e eu fui, comecei a ficar no banco e a gente acabou ficando três anos juntos, que foi muito bom, mas eu fiquei 13 no profissional do Cunete. E lembrando, né, Dago, teve algumas situações e o Mano Brito, que talvez vocês aí de casa, você mesmo, Mano Brito, não lembra, mas o Dago Alberto, ele livrou o Ronaldo de algumas situações bem ruins. Quer saber? Vou citar aqui, teve um jogo contra o 15 de Piracicaba em 1990, foi um a um esse jogo lá em Piracicaba. o Ronaldo, ele sai, ele, no gol do 15 de Piracicaba, o Corinthians faz um a zero com o gol de um centroavante vindo da baixa chamado Valmir, que inclusive, se eu não me engano, mora hoje em Minas Gerais, aqui próximo de Brasília, né? E o gol de empate do 15 de Piracicaba, esse jogo que foi um a um, o Ronaldo se choca com a trave, ele estica, bate a cabeça na trave e sai direto para o hospital, né, Dago? Exatamente. E quem assume a posição nesse jogo é o Dago. E, em 1990, nas duas campanhas, a do Paulista e a do Brasileiro, no primeiro jogo do Corinthians, quem, quem, quem entra de titular é o Dagoberto. O Dagoberto entra contra o Noroeste de Bauru, que foi na primeira rodada, o Corinthians perde por um a zero, foi a única derrota do Corinthians no Campeonato Paulista de 1990. O Corinthians em 90, o Paulista, o pessoal fala, ah, mas esse time do Corinthians era, era um time limitado, olha, eu tenho lá as minhas, eu sempre falo, gente, o negócio não era bem assim como vocês pensam, o Dago vai falar sobre o time de 90 daqui a pouco, mas, eu, colocaram um favoritismo gigantesco no São Paulo, sendo que o São Paulo em 90 no Paulista foi rebaixado, a verdade é, foi rebaixado no Paulista de 90, é porque no regulamento não constava o nome rebaixamento, mas em 91, o São Paulo disputa a série A2 do Paulista, tá com o time... Inclusive jogou contra mim, eu estava emprestado na equipe do interior, inclusive joguei na chave do interior que o São Paulo disputou São Paulo e Ferroviária, o Mogi Mirim, que chegaram às finais, o São Paulo acabou campeão, mas jogou na chave do interior porque eles não quiseram rebaixar o São Paulo, a Federação Paulista não quis rebaixar o São Paulo, mas ele caiu sim no Campeonato Paulista. Tanto é que o Tele fala isso, muita gente fala... Sim, o Zete fala isso, o Tele falou isso, então assim, é claro, o São Paulo caiu, mas aí, enfim, a gente fica naquela. O Dagoberto, na estreia, o Corinthians, o primeiro jogo do Paulista de 90, o Corinthians perde para o Noroeste, 1x0, depois ganha a taça dos invictos com mais de 30 partidas invictas. 34, se não me engano. Pois é. 34 partidas invictas. Porque o Campeonato Paulista era maior que o Campeonato Brasileiro, inclusive, porque eram 20 times com jogo de turno e retorno, aí tinha a fase semifinal que era 4, não achava 4, turno e retorno também, aí os dois jogos na final, e o Corinthians só não chega na final porque em Bragança, Paulista no empate com o Bragantino em 0x0, o Corinthians é assaltado à mão armada num pênalti no Márcio Bittencourt aos 40 minutos do segundo tempo, onde se o Corinthians converte, na época o batedor era o Neto, o Neto dificilmente errava um pênalti, a verdade é essa, o Corinthians vence o Bragantino, o Corinthians ia disputar a final contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, mas o Corinthians foi assaltado e acabou não chegando na final, tendo perdido somente um jogo. E na abertura do Campeonato Brasileiro, lá no Olímpico, o Dago Alberto também era o goleiro do Corinthians, livrou o Ronaldo Dessa também, 3x0 para o Grêmio, 3 gols do Caio, que depois, não o Caio Júnior, o Caio que depois viria a jogar no Cruzeiro, na Portuguesa, grande jogador, grande meia, o Caio esse dia estava inspirado, não é Dago? Não te deu oportunidade para nada. Eu tenho uma explicação boa para esses dois jogos. Não é desculpa de quem perdeu, não, porque nós perdemos. Mas no jogo de Bauru, nós estávamos fazendo pré-temporada em Minas, em Varginha, a cidade de ET lá, Varginha. Nós fizemos pré-temporada de Varginha. Foi 10 jogadores de Varginha para Bauru e teve que completar com mais 11 juvenis, porque a maioria estava sem contrato. então nós fomos com o time destroçados para Bauru e não conseguimos ganhar, porque nosso time ainda estava em pré-temporada, o pessoal que ficou fazendo pré-temporada foi para São Paulo porque estava sem contrato, inclusive o Ronaldo. Aí eu acabei jogando. E contra o Grêmio, por incrível que parece, é a mesma coisa. Eu acabei jogando porque o Ronaldo estava sem contrato, o time também totalmente desfalcado e eu acabei jogando e ainda estava voltando de uma operação no joelho que eu tinha feito há 20 dias atrás. Joguei com uma operação no joelho de 20 dias. É verdade, tomamos 3x0 do Grêmio, o Caio fez 3 gols e eu fui considerado o melhor em campo, mesmo tomando 30 gols. Eu ganhei na época, eu lembro, ganhei motor rádio, ganhei um monte de prêmios e até ver como é que o nosso time estava ruim. E no final do ano acabamos campeões. Você vê que o nosso time estava totalmente desfalcado, eu lembro que jogou Moretti, Dama, se não me engano, na zaga, sabe, eles não tinham muito costume de jogar, embora fossem bons jogadores, mas bons jogadores para entrar um de vez em quando. O Moretti era novo, o Dama vinha da ferroviária, então não tinha tanta experiência assim. Outros jogadores que jogaram, lá em Porto Alegre, eu lembro que o menino que estava no meu banco tinha 16 anos, eu torci o joelho no jogo também, voltei a torcer o joelho no jogo, olhava para o banco e falava, vou sair, eu falava, não vou fazer isso com o menino não. Então são coisas que acontecem no futebol e infelizmente eu não fui uma pessoa que dê muita sorte, mas fui uma pessoa que tive muito talento, não tenho problema de falar nisso, tanto é que eu me mantive no Corinthians por 13 anos e não é fácil se manter numa equipe grande por 13 anos, eu estive no Corinthians por 13 anos, mas infelizmente não tive tanta sorte de fazer vários jogos assim, mas são coisas da vida, para mim foi uma honra o tempo que passei no Corinthians, foi uma honra investir e eu tenho muito orgulho de ser corintiano e de ter jogado no Corinthians. O grupo de 1990 foi o melhor grupo que você participou, Dago, de todos esses grupos, democracia corintiana, o time de 88, esse time de 90 tinha algo especial? foi o melhor grupo? Tinha sim, tem várias questões, por exemplo, nós éramos um grupo de jogadores muito humildes, nós tínhamos jogadores humildes, nós tínhamos o Neto que era a nossa grande estrela, mas o Neto era um, embora esse jeitão doidão dele, ele era um jogador muito companheiro, ele brigava pelo grupo, ele brigava por todo mundo, ele não brigava só por ele, então a gente tinha, assim, um grupo, tinha o Ronaldo que era meio doidão, assim, já, já, meio pancadão, dava uns berra para lá e para cá, nós tínhamos um, um Jacenia, nós tínhamos um Guinei, nós tínhamos um Marcelo de Jan, sabe, eram jogadores bons, de um nível muito bom, um grupo muito unido e um grupo que sabia o que queria, a gente sabia o que queria, a gente correu, atrás do nosso objetivo, a gente brigava, a gente brigava o tempo todo pela bola, a gente não desistia nunca, então era um time com a cara do Corinthians, não éramos favoritos, grande favorito era Grêmio e São Paulo, nessa ordem, que tinha dois belos times, mas a gente, graças a Deus, levou e escreveram o nosso nome na história do Corinthians. Tem uma pergunta aqui, que inclusive foi feita pelo meu amigo Toninho, um abraço Toninho, estamos juntos, Toninho, sete meses, se conseguir encontrar aí, ou manda para a gente colocar, mandar um abraço também para o meu amigo Bruno Durão, que está aí do meu time aqui, de Master, que eu jogo City Brothers aqui de Brasília, um abraço para ele, um abraço para a galera aí do City Brothers, a galera aí dos quarentão aí. Olha aí a pergunta do meu amigo Toninho, Odago, inclusive eu fiz uma live com o Marcos Roberto, também na Central do Timão, eu já estou entrando em contato com ele, mas o Marcos Roberto, ele está nos Estados Unidos, então assim, é mais difícil esse contato, porque ele está lá, ele trabalha nos Estados Unidos, tem cidadania americana também, mas eu estou tentando trazer o Marcos Roberto para uma live aqui, vai ser sensacional, e a pergunta é essa aí, boa noite Marcelino, pergunta para o Dago Roberto, o que faltou para o Marcos Roberto deslanchar? Vai Corinthians, um abraço Toninho, obrigado pela pergunta. Olha, ele tem razão, o Marcos Roberto foi um grande jogador, tinha muito talento, muito talento mesmo, veio da base de Corinthians, o Corinthians sempre foi rico em lançar jogadores, jogadores de qualidade, e o Marcos Roberto foi um. Só o que que acontecia, a época que a gente jogou, era uma época onde o jogador quase não saía do país, e nós tínhamos muitos jogadores de capacidade, e às vezes a oportunidade, a oportunidade chegava para a gente, e você agarrava, às vezes tinha pessoas que tinham que esperar, mais uma, duas, três oportunidades, e ele foi um jogador de muito talento, ele fez parte de equipes boas do Corinthians, mas ele não conseguiu desenvolver, ele não teve tanta oportunidade assim, como precisava para se destacar. Eu garanto para você que nas equipes de hoje, por ter mais jogos, por ter mais um monte de coisas, ele seria um belo de um jogador, um jogador que não deveria nada para um, tipo um Rony, assim, sabe? Ele era muito forte, mas era muito rápido. Marcos Roberto foi um belo jogador. Você acha também que, porque o Marcos Roberto teve contusões gravíssimas, como por exemplo, teve um clássico contra o Santos, em que ele era, se não o melhor, um dos melhores jogadores do Corinthians, o mais técnico ali, teve um clássico contra o Santos, em que ele quebra o braço, ele vai chegar de encontro à bola, o Rodolfo Rodrigues se antecipa a ele, não houve choque com o Rodolfo, pelo contrário, o Rodolfo Rodrigues foi o primeiro que viu o lendário goleiro do Santos, e viu a gravidade da coisa. Quando o Marcos Roberto cai, que quebra o braço, o primeiro que socorre é o Rodolfo Rodrigues, e aí já viu que existia uma gravidade, ele quebra o braço. E depois, o Wilson Gotardo quebra a perna dele, quando ele já não estava mais no Corinthians, ele estava emprestado, e num jogo, se não me engano, entre Guarani e Botafogo, ele na época no Guarani, o Wilson Gotardo quebra a perna do Marcos Roberto. Quando o Marcos Roberto volta em 1990, de empréstimo no Guarani, campeão brasileiro também, mas já não era o mesmo. Essas lesões o atrapalharam um pouco também, não dá. Ah, sim, é claro que atrapalha, mas é aquilo que eu falei para você. Essa época era uma época que era farta de jogadores bons. Então, o que que acontece? Você, todo dia, você tinha que superar, porque havia muita gente boa, sempre tinha muita gente boa, e você tinha que superar. Aí acontecia essas contusões, atrapalhava um pouco, e você não, depois, se não tivesse sequência muito grande, você não conseguia desenvolver. Eu acho que faltou muito pouco para ele ser um grande jogador, um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de oportunidade, porque ele merecia mais, ele foi muito bom jogador. Galera, está chegando aí, mano, na live, inclusive tem uma mensagem aqui do Sidney Fraioli, da Rádio Crack Neto, um abraço para o Sidney, ele fala aqui, grande dago, monstro sagrado, Sidney, obrigado pela audiência, um grande abraço, ele que está lá com o seu ex-companheiro Neto, olha ele aí, cara, super do bem, está lá com o seu ex-companheiro. Gente boa, eu conheço o Sidney, é uma pessoa de um coração enorme, de um jeito da melhor qualidade, é uma honra ser amigo dele, dele do meu amigo também. Ele participa de alguns jogos, com vocês no Master ali, é tipo beneficiente, alguma coisa, que eu vejo foto deles. A gente tem um evento no final do ano, que é o Natal Sem Fome, e a gente, todo ano, a gente faz ou na Arena Corinthians, ou no CT do Corinthians, ou no Parque São Jorge, e a gente convida alguns empresários, e o Sidney é uma dessas pessoas que participa, e esses empresários, geralmente, tem uma cota que eles compram para participar, porque a gente transforma em brinquedos para as crianças, sabe? Que maravilha. Uma ajuda para as crianças. E o Sidney está sempre apoiando nós, ele é um rapaz que, além de ser muito ligado ao neto, e amigo, e vai nos eventos com a gente, às vezes, até a gente dar uma trocada nele, e bota, vai lá, Sidney, para brincar com a gente, sabe? Mas ele é uma pessoa que apoia muita gente, então ele é um grande amigo, se ele estiver ouvindo, um abração nele, um beijo no coração dele, que ele é muita gente boa. Inclusive, viu, Mano Brito, para quem não sabe, o Dagoberto participou da inauguração da Arena Corinthians, né? Foi, obviamente, faz parte da história do Corinthians como campeão paulista, brasileiro, enfim, e pegou uma bola cara a cara do Marcelinho Carioca, tá? Marcelinho Carioca não conseguiu se fazer com o Dagoberto, não. Aí estão o Dagoberto, se eu não me engano, esse do meu, Pita. É o Pita, ponta esquerda, que jogou no Corinthians, português. Não é o Pita do São Paulo e do Santos, é o outro Pita, é ponteiro. Ponte esquerda, é mais antigo um pouquinho. Exatamente. E o outro é o Márcio Bittencourt. Márcio Bittencourt, exatamente, o grande Márcio, isso foi a inauguração da Arena. Olha ele aí, olha o Marcelinho Carioca tentando fazer gol aí no Dago, mas eu vou dizer, Dago, acho que o Marcelinho ali, rapaz, era só ele rolar pro Dunga ali, o Dunga tava chegando aqui, só que quem tá marcando o Dunga é o Ricardinho. E perto do Marcelinho tá o Cossito, irmão. O Cossito, né? Se o Marcelinho tenta fazer alguma coisa aí. Ficava ruim, né, Dago? Exatamente, esse é o jogo inaugurado da Arena Corinthians. Foi Corinthians contra Corinthians, né? Que o Rivellino nos deu a honra de fazer o primeiro gol da Arena com a camisa do Corinthians. Então, foi um... foi maravilhoso pra nós, os jogadores. Eu acho que foi uma grande homenagem que o Corinthians fez pra nós. foi uma das maiores emoções sua, inaugurar o tão sonhado e desejado. A gente tem um estádio, na parte São Jorge, né? É o nosso estádio. O Pacaembu, que se tornou a nossa casa. Mas, inaugurar o tão sonhado, o sonho de consumo do torcedor, quando você subiu o gramado ali, Dago, o coração falou alto ali, você sentiu o coração batendo forte, assim, porque não estava lotada, lotada a Neuquímica, ainda estava, a gente vê na foto, algumas, aquelas arquibancadas modulares pra Copa do Mundo, mas como foi a sensação de subir as escadinhas ali, entrar na Neuquímica Arena, hoje, né, a casa já consagrada do Corinthians? Eu, depois disso, eu já fiz alguns jogos lá, mas eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. O Andrés, não é que a gente se conheceu muito bem, ele fez parte da base do Corinthians quando eu estava na base também, e, antes de entrar em campo, eu estava fumando um cigarrinho com ele, ele fumando e eu fumando, junto lá, meio escondidinho, coisa errada, gente, não fume não, por favor. Mas aí eu cheguei a agradecer, eu falei, obrigado, Andrés, por finalmente a gente ter a nossa casa, porque eu acho que era o sonho de todo corintiano, assim como eu, que cheguei no Corinthians muito novo e saí do Corinthians com 30 e poucos anos, 31, se não me engano, e, não, eu cheguei com 16 anos, saí do Corinthians com 30 anos, então eu agradeci o Andrés, eu acho que isso está gravado na história do Corinthians, o Andrés não acertou, errou, isso não interessa, interessa para o corintiano que ele é o homem que construiu a nossa casa, nós temos uma casa hoje, nós devemos ao Andrés, ao esforço dele, eu acho que isso tem que ser reconhecido, então eu achei, como eu tinha uma certa liberdade com ele, eu agradeci a ele, disse muito obrigado, eu como corintiano estou muito feliz e hoje eu tenho a minha casa, que acho que faltava para o corintiano isso, ter a sua própria casa, o Pacaembu foi nossa casa emprestada por muitos anos, a gente foi muito feliz lá, mas hoje nós temos a nossa casa, então, uma confissão aí, agradecer ao Andrés, subi realmente, fiquei emocionado, é um estádio lindo, maravilhoso, é um dos mais bonitos que eu conheci, e eu joguei na Europa, tive a oportunidade de jogar na Europa, fiz alguns jogos na Alemanha, mas o do Corinthians é fantástico, é muito bonito, não fica a dever a ninguém, é isso aí. E por falar, Dago, assim que você sai do Corinthians, você já contou, passou por algumas equipes no interior, Rio Branco, enfim, como o Rio Branco, por exemplo, mas fez carreira também na Europa, em Portugal, e acabou confessando para a gente que foi companheiro de clube do hoje auxiliar do nosso técnico Vitor Pereira, o Luiz Miguel, eu quero te fazer duas perguntas, a primeira, você teria, se você estivesse na diretoria do Corinthians, você teria demitido o Silvinho naquela oportunidade, antes, ou não teria demitido, e o que você espera, ou o que você acha que pode, qual é o seu panorama sobre o trabalho do Vitor Pereira, o que você pode falar para a Fiel, que está nos assistindo, outros que vão assistir essa live depois, sobre o trabalho do Vitor Pereira, a primeira é, vou te deixar, por isso que eu falei, vou te deixar ali numa situação meio ruim, por isso que eu falei, você teria demitido o Silvinho, ou não, e beleza, o Silvinho saiu, o que você espera agora do trabalho do Vitor Pereira? Bom, vou começar bem no começo, eu não teria contratado o Silvinho, não porque se ele tem qualidade ou não tem, a questão não é essa, eu acho que um treinador para treinar o Corinthians, eu vou te falar, se você achar que foi injusto com o Silvinho, e com o Wagner Mancini, que pegou nós destruídos lá embaixo, correndo risco, também foi injusto, eu acho que foi injusto com ele, devia ter deixado ele trabalhar um pouquinho mais de tempo, dar uma oportunidade melhor, dar um time melhor para ele, porque eu acho que ele fez um bom trabalho, eu não tenho, para voltar, mas isso é outra coisa, para voltar a sua pergunta, eu não teria contratado o Silvinho, eu teria contratado um treinador que me daria um suporte maior, não sei quem é, não pensei no nome, menos Silvinho, e uma vez que ele foi contratado, ele teve a oportunidade de mostrar o trabalho dele, e ele não conseguiu, não conseguiu, eu sinto muito, entendo que ele foi um jogador do Corinthians, torci muito para ele dar certo, como ex-jogador, entendeu, sou franco em dizer, torço muito, como eu citei o Gil aqui, torço muito para o Gil dar certo, mas eu também não posso tapar o sol com a peneira, o que é, infelizmente o futebol não é assim, entendeu, então, eu lamento pelo Silvinho, gostaria que ele tivesse dado certo, mas não deu, ele não foi bem, a pressão que veio em cima dele foi muito grande e ele não suportou, e a diretoria não suportou, então, acho que o Corinthians precisava de um treinador cascudo e o Silvinho foi uma aposta errada, Vitor Pereira, eu conheço alguns trabalhos dele, acompanhei, não sabia que o Luiz Miguel era auxiliar dele, um jogador que eu tive um convívio muito bom, inclusive, de passar Natal junto com ele e a família, não sabia, mas, embora não soubesse, eu sei que o Vitor Pereira é um treinador de muita qualidade, vou torcer muito que ele consiga manter o vestiário do Corinthians calmo, que ele consiga tirar o máximo dos jogadores do Corinthians, mas ele tem alguns problemas e vai ter que resolver, e um deles é a questão da lentidão da zaga do Corinthians, que desde o ano passado as equipes, se você pegar o futebol moderno, as equipes, a maioria dos zagueiros quando estão atacando, eles atuam no meio de campo, quero ver uma bola metida nas costas, o Gil não chega, o João Vitor tem uma boa qualidade de saída de bola, tem uma boa recuperação, mas não dá para ele ficar correndo sozinho e o Gil não dobrar a marcação quando ele está atacando e o Gil, eu não vejo o Gil conseguir ganhar essa bola em velocidade, lateral esquerda precisa dar uma melhorada e o homem da frente, eu acho que o Vitor Pereira vai fazer um bom trabalho, muito na torcida, mas isso não é garantia, nada é garantia, depende se ele conseguir controlar o vestiário e conseguir convencer os jogadores a jogar para ele e dar o seu máximo, ele vai com certeza conseguir título para o Corinthians. Maravilha, então assim, boas perspectivas para a Fiel existe, desde que se conserte algumas coisas dentro do próprio time, não é isso? Tem que consertar esse problema da zaga, é um problema que está mascarado, que ninguém, eu não entendo, parece que as pessoas pararam de entender de futebol que não veem que o Gil, até parece que eu estou pegando o pé do rapaz, mas não é, eu tenho que ser franco, ele, infelizmente, é um jogador lento, bom, em algumas bolas aéreas ganha, mas ele não é um jogador que, você vê, ele não é um jogador de primeiro combate, mas, ele é um jogador para jogar na sobra, talvez se jogasse com três zagueiros, ele, nossa, ia deitar e rolar, se jogasse com três zagueiros, mas ele, para dar combate, ele vai perder todos, dificilmente ele vai ganhar, vai chegar atrasado em muitos deles, então é um problema sério que o Corinthians tem, muito mais sério que lá na frente, essa opinião é minha, muito mais sério que lá na frente, porque, se você tiver, o Corinthians se pautou por ter grandes defesas ao longo dos últimos anos, uma defesa muito forte, certo? E onde foi a base do time foi a defesa, inclusive nos últimos títulos que nós tivemos, só que nesse momento nós estamos com a defesa um pouco vulnerável por essa questão de lentidão, não pela capacidade do Gil, tem, mas ele precisa jogar de outra forma, como o Líbero, um jogador que joga na sobra, mas não um jogador que vai sair para dar combate, então essa é a minha opinião. E Vitor Pereira, estou muito na torcida por ele, porque eu fui muito bem recebido em Portugal, fui tratado no país irmão, muito bem, fiquei sete anos lá, voltei simplesmente porque eu sou brasileiro, mas poderia ter vivido lá o resto da minha vida, fui muito bem tratado. Olha só, e no dia que você encontrar o Luiz Miguel, pode dizer para ele que todos nós aqui do canal Timor Mano Brito estamos torcendo muito pelo sucesso dele, do Vitor Pereira também, e se ele quiser participar com a gente numa live aqui, viu, Odago, já estende o convite aqui para a gente poder fazer uma live com o Luiz Miguel, vai ser interessante. O que vocês acham aí, Fiel? Opina aí, vocês querem o Luiz Miguel aqui, assistente do Vitor Pereira na live com a gente? O Dago Alberto vai intermediar para a gente, pode ter certeza. Inclusive, tem aqui o Tenebroso, boa noite, rapaz, boa noite, Mano Brito, boa noite, Dago Alberto Monstro, te mandando aí um abraço aí, Dago. E tem uma pergunta aqui também, do nosso amigo Gilson Rocha, Mano Brito. vê se acha, foi uma pergunta extremamente interessante que ele fez o Gilson Rocha, que eu não estou conseguindo achar, mas ele fez uma pergunta, ah, está aqui, logo aqui, em cima da da ponderação do Tenebroso aqui, ele pergunta, amigo Dago Alberto, na sua, na sua visão, está aí, Gilson Rocha, um abraço, Gilson, estamos juntos, na sua visão, qual foi o melhor goleiro da história do Corinthians? Na minha visão, o Corinthians teve três goleiros que não dá para medir quem é melhor, Gilmar, lá atrás, Gilmar, teve o Ronaldo, que foi brilhante no Corinthians, e tem o Cássio, é impossível você falar qual dos três foi melhor, o Gilmar foi campeão mundial, depois jogou no Santos, essas coisas, mas Gilmar foi de outro mundo também, numa época muito mais difícil, o Ronaldo também veio de uma época muito mais difícil, jogadores mais talentosos para bater na bola, e o Cássio jogou o que jogou no Mundial, ele é o jogador mais importante do Corinthians, de todos os tempos, o Cássio, não dá para dizer que ele é o melhor goleiro, mas ele foi o jogador mais importante, o que ele fez na final do Mundial, só os jogadores que têm uma estrela enorme conseguem fazer, ele pegou uma bola em cima da linha, ele fez uma defesa fantástica, já quanto o Vasco já tinha feito uma defesa fantástica, então ele é o jogador mais importante da história do Corinthians, se ele é o melhor goleiro do Corinthians, é difícil dizer, porque tanto o Ronaldo como o Gilmar do Santos Neves estão no mesmo nível que ele, e é impossível dizer quem foi melhor, isso em termos de goleiro, entendeu? Agora, que ele é o jogador mais importante, que foi o principal jogador da maior vitória do Corinthians, isso ele é. O Valdir Vigílio pergunta aqui, e o Dida? O que você acha do Dida? O Dida também foi brilhante, mas o Dida, a história do Dida é um pouco diferente, o Dida também está no mesmo nível deles, entendeu? Eu havia me esquecido do Dida, e também está no mesmo nível, mas o Dida, a história do Dida no Corinthians é pobre em relação a esses três jogadores, a história do Dida no Corinthians foi curta, o Ronaldo não, o Ronaldo foram vários anos, o Castro são vários anos, e o Gilmar foi, durante muitos anos, o melhor goleiro, ele chegou a ser um dos melhores goleiros do mundo, numa época muito difícil, onde tinha Yashin, onde tinha jogadores brilhantes, entendeu? Goleiro, Zep Maier, são grandes goleiros da história mundial, e o Gilmar está inserido nessa grande história mundial, então, ele foi diferenciado numa época que o futebol era diferente, que não tinha recurso, que não tinha nada, não tinha nenhuma luva, então, os tempos são diferentes, os tempos de hoje, que joga futebol hoje, o treinamento, tudo isso é muito diferente da época que eu joguei, e da época que o Ronaldo jogou, então, é impossível você dizer que, comparar jogadores, entendeu? Futebol é diferente, só, ele mudou. O Dagoberto, tira uma dúvida minha, no início da live, você falou dos treinamentos do Cássio, que ele treinou lá no Sul, acho que o Marcelo Dias, o time que ele estava treinando, e aquele treinamento, eu como torcedor, o treinamento raiz, é chutar no gol e o goleiro se matar para pegar a bola. A gente teve muito, a gente viu muito vídeos de uns treinamentos meio esquisitos, para não falar outra coisa, em relação principalmente ao Cássio, e vem do nosso rival, no caso você está o Everton, voando ali nos treinos do Palmeiras. Começou esse ano, você disse, o Cássio acho que entendeu, falou, não, agora é o meu momento, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, se eu tiver que ser o primeiro a chegar e o último a sair, eu vou fazer isso, é o meu ano e eu vou dar a volta por cima. O gol, que ele evita do Bragantino, logo no início do jogo, uma bola desviada, que quando o jogador do Bragantino chuta, ele já está caindo, o tempo de reflexo dele foi muito rápido, já é base daquele treinamento do início do ano, quando todo mundo de férias, e dessa nova etapa dele agora no Corinthians, já talvez ele tendo mudado alguma coisa como preparador de goleiros, para voltar até aquela explosão que é característica dele? Eu vou colocar a coisa da seguinte forma, o futebol foi inventado há muito tempo, o que se faz hoje já se fazia lá no passado, já se fazia lá no passado, muda a técnica de trabalho, muda a forma de trabalhar, os materiais mudam, mas o trabalho vem sendo feito da mesma forma que se fazia antigamente, antigamente a gente usava forca para fazer cabeceio, para fazer algumas coisas, então o futebol já foi inventado, o que muda é a forma de fazer essas coisas, e a modernidade do material utilizado. O Cássio finalmente se conscientizou que ele é o Cássio, mas tem que trabalhar para continuar sendo o Cássio, porque ele vinha perdendo muito nos últimos anos, sem foco, estava gordo, dava para perceber nitidamente na camisa, eu falava que não é possível, e ele é uma pessoa que, por exemplo, o goleiro ele tem que se dedicar, Rodolfo Rodrigues, aquele lendário goleiro do Santos, o uruguaio, né? Isso. E o próprio Emerson Leão treinavam até a exaustão, eram jogadores que se mantiveram no top por muitos anos, mas treinavam demais, e eu acho que o Cássio estava meio desfocado da sua posição, da sua situação de grande ídolo, de grande goleiro nesses últimos anos, e me parece que a partir do momento que ele começou a trabalhar no Sul, porque independente do treinador de goleiro, se ele trabalhar duro, ele vai conseguir manter o reflexo em dia, vai conseguir manter a velocidade dele em dia e a força dele em dia, que são a base do goleiro. Se ele, mesmo que o treino mude, ele vai conseguir manter essa base e vai conseguir ter sucesso, porque capacidade dele é enorme. Agora, pelo amor de Deus, não pede para jogar com o pé, não, porque aí eu não vou sofrer. Em cima disso daí, Dago, olha só, o corintianista, antes da pergunta do corintianista aqui, a corintiana linda fala que o Dagoberto é um grande corintiano, aí dá uns aplausos para você aqui, e o corintianista pergunta o seguinte, Dagoberto, na sua visão, o Cássio ainda tem combustível para queimar ou ele já queimou tudo? Já? Parece uma coisa meio ambígua, né? Cuidado aí, viu, corintianista, o que você fala, viu? Um abraço. Então, é o seguinte, se ele quisesse manter no topo, ele vai ter que continuar trabalhando, porque o Corinthians investiu num goleiro que, na minha opinião, não precisava, mas é um excelente goleiro, já que investiu, o Cássio tem que tomar cuidado, o menino ia ter um pouco mais de tempo para entrar na equipe, essas coisas, e eu acredito que o menino vai ser o titular do Corinthians, e é o futuro do Corinthians, o Matheus Dornelli, que ele é, eu não, poucas vezes na minha vida eu vi um goleiro tão gelado como ele, e o menino de 18 anos, estreou no Corinthians com 18 anos, gelado, e muito bom. E, agora, o Cássio, ele provou nesses dois últimos jogos que ele tem muita lenha para queimar, ele, se ele trabalhar sério, ele vai ser considerado de novo um dos melhores goleiros do Brasil, se ele treinar sério, se ele se cuidar, se ele tiver vontade e ainda tiver motivação para isso, agora, se ele ficar desmotivado, esquece, aí é melhor, muito obrigado, Cássio, bota um busto lá para ele, que ele vai merecer um busto, e que ele siga a vida dele e seja muito feliz, porque o futebol vai passar para todos, passou para Romário, Ronaldinho, para falar dos últimos aí, Rivaldo, que eram grandes jogadores, e vai passar para Cássio, vai passar para Fagner, e tem que ser uma coisa natural, isso vai passar mesmo, tá? Então, se ele se mantiver focado e tiver interesse em ser, ele vai continuar sendo um dos melhores goleiros do Brasil da atualidade. E é o que eu penso. Excelente. Como passou também, né, Dagoberto, o seu tempo, você foi um grande goleiro, inclusive, tem até uma mensagem aqui para você, se eu não me engano, é do Matheus de Freitas Pinheiro, né? O Dagoberto é grande goleiro, sou seu fã, está aí. Eu agradeço. E, viu, Dago, não só, eu tenho, eu até já te falei também, que eu tinha um álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro com a tua foto, inclusive, eu cheguei a te falar isso aí, né? E hoje está podendo bater esse papo com você, podendo te chamar até de amigo, né? A gente se acompanha nas redes sociais, no WhatsApp também, inclusive, te parabenizar de público aí pelo netinho, viu, Dago? Opa! Olha ele aí, ó. Esse ano, desculpa, eu vou te interromper, esse ano, Deus me deu uma das maiores alegrias. Deus, meu filho e minha nora, né? A possibilidade de ser avô e a realização de um sonho. Então, que Deus abençoe tanto meu filho como minha nora como meu neto. Amém, é. Posso fazer um jabazinho aqui? Claro, mas deve. Eu tenho que mandar um abraço. Na verdade, é um abraço, é o momento Maguila. Lembra do Maguila, boxeador, né? Eu tenho que mandar um abraço para o Raiz, o pessoal do Raiz, que é a equipe aqui do Embu das Artes, e o pessoal do IFA, que são grandes fãs nossos, são pessoas fantásticas. Então, um abraço para eles que eu não posso esquecer, senão depois me matam. No momento, você está em Embu, Dado? Eu resido aqui no Embu. Eu nasci, eu sou daqui, eu nasci aqui, aqui é minha terra, eu sou um homem de família, um homem de terra, um homem de raiz, então estou por aqui. Então, é isso, gente. Mano Brito, coloca lá de novo, lá na tela, eu tive esse álbum do Campeonato Brasileiro aqui, olha o Dagoberto aí, aponta aí, dá para apontar, Mano Brito? Olha ele aí, Dagoberto no álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro, viu, gente? Aqui, está o Juarez aqui também, que foi lateral. Ponto esquerda. É, o Juarez ponto esquerda, não é isso? É, o Telson, o Fabinho, ponta direita. Fabinho, o grande Fabinho. Olha, o Maurinho. Aproveitando, viu? É, está o Giba e o Jairo aqui, acho que é o Valmir que está aqui, né? É o Valmir que está aí. O Giba e o Jairo, infelizmente, já falecidos, né? O Juarez também faleceu esse ano com o Covid. O Juarez também? Esse ano aqui, nós perdemos ele com o Covid, infelizmente. Nós perdemos alguns irmãos aí, e ele foi um deles. Que pena, essa doença maldita aí. Mas viu, Mano Brito, ó, como eu falei, o tempo passa, a nossa, a nossa, o tempo é muito rápido, né, Mano Brito? A gente poderia estar aqui conversando durante cinco, seis, sete, vinte e quatro horas com o Dagoberto, que seria esse papo sensacional, mas infelizmente o tempo urge. E como o Dagoberto falou, o tempo passa para todos, como vai passar para o Cássio, como vai vir uma renovação aí, que seja com o Ivan, que seja com o outro, vai haver renovação, como houve também, né, na época do Dagoberto, que foi um grande goleiro, um grande expoente do Corinthians, campeão brasileiro, eu costumo falar que todos os que foram campeões brasileiros, eles são heróis da fiel torcida, e poder hoje ter a amizade do Dagoberto, conversar com ele pelo zap, a gente está sempre se acompanhando, é um prazer, é um privilégio para mim, viu, Dado, quero te dizer aqui, você é um cara que eu tenho um carinho enorme, mesmo, pode ter certeza, e quando você vier a Brasília, ou eu for ir a São Paulo, porque eu também estou devendo essa, né, Mano Brito, essa aí da São Paulo, a gente vai fazer a questão de, viu, Mano Brito, você vai comigo, para a gente fazer uma visita aí para o Dago, para a família dele, enfim, vai ser sensacional, e lá no álbum, Mano Brito, aproveitando isso, seja, volta lá no álbum, só para a gente aproveitar o momento aqui, peraí, você que não deixou o seu like, deixa o seu like, você que não se inscreveu, se inscreve no canal, quem quiser, né, o Mano Brito está chegando já a 40 mil aqui, tá, as lives bombando, então, você que não se inscreveu, se inscreva no canal, você que não deixou o seu like, deixa o seu like aí, e espalhe essa live sensacional que foi, na foto do álbum aí, o Mano Brito, você consegue achar? Eu só estou dando um zoom aqui, porque ela está, ela está pequena, só estou dando um zoom aqui, para ficar melhor, para a gente ver. Tem uma travadinha aí, pronto, é porque, o que é que eu quero falar aqui, vamos ver se o Mano Brito, o Mano Brito é sensacional, hoje foi com o Dago Alberto, que está aqui, né, do meu lado direito aqui, né, na próxima, na próxima, segunda-feira, às nove e meia da noite, quem vai estar conosco, é o da ponta esquerda aí, que na verdade era a ponta direita, tá, então, desde já, eu já quero fazer o convite para vocês, Fabinho, lá, é, ponta direita do Corinthians, titular do time de 1990, também é uma pessoa espetacular, companheiro do Dago Alberto, vai estar comigo e Mano Brito, na próxima segunda-feira, às nove e meia da noite, já deixa agendado aí, Fabinho, tá, que participou, inclusive, foi peça fundamental no gol do título de 90, tá, que a jogada, né, começa com o Neto, passa por Fabinho Tupanzinho, que faz uma jogada, né, eu até brinco com o Fabinho Dago, era para o Fabinho ter feito o gol do título, mas ele errou o chute, e o Cafu, o Cafu abafou ele, aquela bola ia para o gol, ia ser gol do, do, do Fabinho, o Fabinho chuta o Cafu, o Cafu trava, só que na sobra o Tupanzinho entra de carrinho, faz o gol do título de 1990, né, então, quem vai estar conosco, viu, Dago, se você quiser também, já está convidado para prestigiar essa nossa live, segunda-feira, dia 14, estará conosco, Fabinho Ribeiro, o grande Fabinho, ponta-direita do time campeão brasileiro de 1990, para mais uma resenha com o Crack, hoje essa resenha maravilhosa, e eu quero aqui, viu, Mano Brito, se você tiver mais alguma coisa para falar, a casa é sua, Mano Brito, eu estou aqui de entus, tá? Não, a casa é sua, mas quem manda é você, o Dagoberto, se eu estou aqui, só, curtindo as histórias, e, saboreando, o como é ser Corinthians, né, o Dagoberto falou com propriedade, de essência de Corinthians, a gente como torcedor, né, Marcelino, sabe, o quanto a gente valoriza esses craques, que realmente, né, com o melhor palavra, vamos ser torcedor, eu sou Corinthians, mano, aqui é o Corinthians, é isso que tem que ser, é esse o espírito, o Corinthians, o Corinthians, o Corinthians, o Corinthians, é isso mesmo, o Corinthians é inexplicável, ser Corinthians é inexplicável, a gente, é o nosso maior amor, depois a gente tem a esposa, vai, se a minha esposa ouvir, eu estou brincando, a gente não sabe explicar, amor não se explica, a gente só sente, e a gente é corintiana, a gente não desiste, a gente sofre, para nós é mais difícil, mas a gente é muito ser corintiana. e volto a, eu queria deixar, na minha homenagem, a você Marcelino, e a você Mano Brito, a minha gratidão, que sempre que precisarem, estarei à disposição de vocês, vou assistir sim a live com o meu amigo Fabinho, faz tempo que eu não o vejo, não sei se anda lá para o Santo André, ou Santo Caetano ainda, acho que era Santo André, e tenho muita saudade dele, um rapaz da melhor qualidade, um desses humildes, que lutou muito pelo título de 90, jogou muitas partidas, decidiu muitos jogos, e nos ajudou muito naquela campanha. Então, eu deixo aqui, o meu muito obrigado a você, Marcelino, e o muito obrigado ao Mano Brito, e que todas as que vocês precisarem, estaria à disposição. Dagoberto, é a gente, né, Mano Brito, que tem que agradecer, né, ter uma presença ilustre, como o Dago, que esteve em campo, é um cara que eu realmente considero como um amigo já, entendeu, é um cara sensacional, espetacular, uma pessoa de humildade gigante, quando eu fiz o convite, ele em nenhum momento, não, vou sim, e tal, estaremos lá. E, Dago, mais uma vez, teus ensinamentos, foi uma live maravilhosa, você poder passar isso aí. O Dagoberto, que recentemente, viu, gente, agora no dia último, dia 28, fez aniversário, tá? 60inha, né, Dago? É, rapaz, não conta, é 50 e 10. É 50 e 10. 50 e 10. 50 e 10. Mas é isso. Esse negócio de 60, é coritiano, isso é para o outro Timila. É 50 e 10. E essa live, Dago, foi uma forma também de te homenagear pelo teu aniversário, não só pelo que você fez. Eu gostaria de ter feito no dia 28, mas dia 28 era carnaval, então eu estava, né, né, pessoal... Bailando na cama, né, com 60 anos, como é que eu vou pular carnaval? Eu estava devido. Inclusive, hoje, se eu não me engano, viu, ou se eu não me engano, hoje é aniversário também de um colega seu, que também foi importante na história do Corinthians, que eu vou trazer aqui, que é o Wilson. Ah, o Macarrão. O Wilson Macarrão, é. Pois, sim. Hoje, se eu não me engano, é aniversário dele, tá? Um abraço para o querido Wilson. Ele é do tempo de Maomé, ele já está fazendo uns 150 anos. Matusalém, né? Matusalém. lembra aquele desenho murrar? Sim, o de vida eterna. Brincadeira, o Wilson é grande companheiro. Vou trazer o Wilson aqui também, eu tenho certeza disso, viu? Então, galera, mais uma vez, Dago, muito obrigado. As portas aqui do canal Timão Mano Grito estão abertas sempre a você, tá? Vamos ter próximas lives aí, porque foi uma aula de futebol que você nos deu aqui, nos abrilhantando essa noite. E quero agradecer a todos que mandaram suas perguntas, fizeram suas homenagens, aos antes também, porque o que tinha de São Paulino, Palmeirense, Cruzeirense, na live eu nunca vi. Parece que o pessoal estava empolvoroso aí, né, mano? Porque cheio de São Paulino, Palmeirense, Cruzeirense, Flamengo, Atlético, mas obrigado a vocês também, viu? que torcem para outros clubes, tá ok? Deixem o seu like, sigam também o canal Timão Mano Grito, né? E semana que vem, já deixem na agenda, Fabinho, ponta direita do time campeão brasileiro de 1990, companheiro do Dago, está aí mais uma vez, agradecer ao Dago. Agradecer a você, Mano Grito, que agora faz as honras do encerramento. Um grande abraço para você, para o Dago, uma boa noite a todos que nos acompanharam nessa live. Ele estava bem... Travou bem na hora dessa live, e ele voltou. Voltou, Marcelino? Está aí. Descongela, Marcelino. Descongela. Mas eu quero agradecer também a todo mundo que participou. Marcelino, você é meu irmão, você sabe, meu pai, amigo, você é tudo na minha vida. Uma grande pessoa. Dagoberto, obrigado por tudo que você fez pelo Corinthians e também agora, obrigado por estar aqui nesse projeto que o Marcelino sempre teve vontade de fazer aqui no... É nosso canal, não é, Dago? Eu e o Marcelino, a gente é irmão, então é o nosso canal de trazer os craques, porque acho que a gente tem que relembrar. Não pode deixar tudo lá no passado. Ah, eu vi o gol. Ah, li alguma coisa. Não. Vamos aproximar um pouco mais os jogadores que fizeram história no Corinthians dessa molecada, dessa torcida, dessa jovem torcida do Corinthians que fica muito presa no momento. Ah, conheço quem? Ah, o Cássio, isso. Então, é um projeto que o Marcelino toca com o maior coração do mundo, com o maior prazer. Ele sabe que eu também estou fazendo meus cogs aqui para trazer todos. do seu... Olha, vai ser a coisa mais importante da vida se eu conseguir trazer vários, vários jogadores de qualquer época do Corinthians para ter uma live como foi a sua, Dagoberto. De muito corinthianismo, falando coisas que até nós, torcedores, falamos, mas você jogou bola dentro de campo, sabe com clareza explicar. Então, foi sensacional. E, mais uma vez, o meu muito obrigado e sinta-se à vontade. Quando quiser participar de uma live aqui, é só mandar uma mensagem para a gente e você entra e vai ser recebido com o maior carinho e amor do mundo, Dago. Muito obrigado. Uma boa noite. E que Deus abençoe vocês. Que vocês obtenham muito sucesso. Foi muito bom estar aqui. Foi maravilhoso. Foi gostoso. Não tenho mais palavras para agradecer vocês. Só muito obrigado mesmo. Boa, Dago. Obrigado, Dago. E é isso, Fiel. Assim termina um resenha com os craques. Hoje, nosso goleiro, Dagoberto. Segunda-feira que vem, vem um companheiro dele, lá do ataque. Fabinho. Vai estar aqui com a gente, o Marcelino no comando, eu interagindo com vocês nas redes sociais e o Fabinho contando também histórias do corinthianismo dele. Beleza? Obrigado a todo mundo que participou, quem deixou o like, quem se inscreveu. Muito obrigado. Nos encontramos segunda-feira que vem para mais um resenha com o craques aqui no canal Timo Mundo Bito. Valeu, Marcelino. Valeu, Dagoberto. Tamo junto, hein? Abraço. Valeu, Fiel. É nóis. É nóis. É nóis. é nóis. É nóis. O que é? O que é? O que é?